E de repente, a gente não tá feliz pela sua atenção e a gente não é doce nem um pouco inofensiva. Desculpa, o que foi? O que foi, River? Eu acho que era muito engraçado, mas eu não consigo ouvir. Sol, areia, rocha e todas as formas de vida vegetal. Muita merda. Achou maneiro? Os sinais sutis da natureza. Teromônios, vibrações. Você pode dar vida. Tá, mas às vezes exagera um pouco. Entraram de cabeça nos jogos de guerra. Eu sei que foram soldados antes de serem professores. Pra mim, acabou. Não, acabou não.